Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. FEMEC 2022. Prefeitura apoia a feira voltada para o agronegócio. Nova lei de licitações. Prefeitura e TCE certificarão agentes de contratação. E ainda, Futel realiza a seletiva de basquete. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A FEMEC está chegando e terá a participação da Prefeitura de Uberlândia. A administração municipal estará na feira do agronegócio mineiro, com espaços voltados para a divulgação de startups, agroindústria de pequeno porte, agricultura familiar e reuniões de negócios. Também terá o campo experimental basalto, uma horta com solo enriquecido pelo pó de basalto, para mostrar os efeitos positivos do uso deste remineralizador de solo. Para os espaços voltados à exposição de produtos locais, a gestão municipal conta com o apoio da EMATER e do SEBRAE Minas. Na terça-feira, dia 22, durante a abertura da FEMEC, a Prefeitura e o Banco do Brasil assinarão um termo de mútuo à cooperação técnica do Polo Agromineral de Uberlândia. O polo promove políticas públicas que incentivam a produção e distribuição do pó de basalto. Ainda na terça-feira, a Prefeitura realiza o encontro técnico Remineralizadores de Solo e Bioinsumos, uma nova realidade da agricultura brasileira, com a presença do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. A FEMEC 2022 será realizada pelo Sindicato Rural de Uberlândia, no Parque de Exposições Camaro, entre os dias 22 e 25 deste mês, sempre das 9 horas da manhã às 8 da noite. A entrada é franca. A Associação Mineira dos Municípios realiza amanhã, em Belo Horizonte, o curso de formação do agente de contratação. Quem participar do curso será certificado pela Escola de Governo da Prefeitura de Uberlândia e pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Os participantes serão os primeiros servidores de órgãos públicos mineiros com formação para agente de contratação, de acordo com a nova lei de licitações. A nova lei de licitação entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2023. O novo documento permitirá mais transparência, eficiência, qualidade e segurança jurídica nos processos de compras públicas. A FUTEL promove na próxima segunda-feira, dia 21, uma seletiva de basquete masculino. O objetivo é formar equipes de alto rendimento para disputar as principais competições regionais, estaduais e nacionais. A seletiva será no UTC, a partir das 2 horas da tarde. Podem participar atletas nascidos entre os anos de 2007 e 2011. O atleta deverá apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, além de estar acompanhado por um responsável. Infância e adolescência. O prefeito Adelmo Leão e a secretária de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, se reuniram ontem com conselheiros tutelares. O encontro ocorreu no Centro Administrativo Municipal e foi uma oportunidade para acertar demandas e apresentar trabalhos realizados. A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Iracema Marques, e o deputado estadual, Arnaldo Silva, também participaram da reunião. Ainda dá tempo. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação realiza hoje a Maratona Ela Segura. As mulheres que desejam participar dos cursos, mas têm dificuldades de acessar a internet, podem ir até a sede da Aparo a partir das duas da tarde para fazer os cursos. Os temas abordados são Finanças, Administração, Marketing Autoconfiança, Espírito Empreendedor e Comunicação. A sede da Aparo fica na Rua Juvenal Martins Pires, número 281, no bairro Jardim Patrícia. O bicampeão olímpico Serginho Dutra, que é considerado o melhor líbero da história do vôlei, está em Uberlândia e faz hoje a palestra Degrau por Degrau, Superando Desafios. A iniciativa da Escola de Governo e acontece no SESI Gravatas a partir das quatro horas da tarde. A entrada é franca. E para encerrar, o Centro de Convivência e Cultura de Saúde Mental comemora 14 anos de atividades neste mês. O espaço é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Atenção Psicossocial. O centro proporciona conhecimento, sociabilidade, inclusão e produção cultural a pessoas com transtorno mental grave e envolve uma equipe multiprofissional. Como parte da celebração pela existência do Centro de Convivência e Cultura de Saúde Mental, a Secretaria de Saúde vai promover, no dia 31 de março, um espetáculo teatral no Cineteatro Nininha Rocha. Então, você já pode se programar para conferir a peça Talentosamente, 14 anos de arte, cultura e saúde. O espetáculo será gratuito e aberto ao público. Chiro de notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.